O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, apresentou a nova equipe de formação do Seminário Arquidiocesano. São eles, o reitor, padre Leonildo Santana, e os formadores, padre Fábio Farias, padre Paulo Sérgio Monteiro, padre Adriano Araújo e padre Cícero Ferreira. A celebração contou também com as presenças de seminaristas e padres da arquidiocese. Durante a homilia, Dom Paulo se dirigindo à nova equipe gestora e aos seminaristas, citou alguns pilares para a boa formação de futuros padres. O Papa Francisco, na raça e fundamentais, nos fala de duas características fundamentais, o discipulado, ser discípulo de Jesus, e a configuração plena a Jesus Cristo, o bom pastor, sacerdote, profeta e pastor. O seminário de Olinda foi construído há exatamente 224 anos e, nesta data especial, uma nova equipe de formação assume a importante tarefa de auxiliar na preparação de mais de 80 candidatos ao sacerdócio. O novo reitor, padre Leonildo Santana, diz que as expectativas para esse novo tempo são as melhores. Nós queremos e vamos, se Deus quiser, trabalhar para ter sempre sacerdotes segundo o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao final da missa, sete seminaristas foram enviados para os estágios nas paróquias. Após esse tempo, casos sejam aprovados, seguem para a ordenação diaconal e, em seguida, recebem o tão esperado sacramento da ordem. Da arquidiocese de Olinda Recife, Renata Vasconcelos, para a TV Evangelizar.